Pois é, Rafael, nós teremos nesta quarta-feira, muito provavelmente, uma votação na Assembleia Geral das Nações Unidas pedindo a retirada de todas as tropas israelenses que estão nos territórios palestinos durante os últimos seis meses. Já que a autoridade palestina, que inclusive encabeça essa proposta, diz que aquilo que acontece durante os últimos anos e principalmente nos últimos seis meses é algo ilegal segundo os acordos internacionais, segundo o direito internacional. Nós sabemos que, todavia, qualquer decisão tomada pela ONU não tem caráter vinculativo porque ela não tem ferramentas de impor essas decisões, mas tem forte caráter simbólico, podendo deixar bastante claro o apoio ou não a Israel nesta guerra que logo mais completará um ano. Muitos países têm se mostrado favoráveis à solução de dois estados, inclusive ao reconhecimento do Estado palestino com as fronteiras de 1967, algo que cresceu bastante durante os últimos anos, durante o último ano, perdão, principalmente na Europa, Espanha, Eslovênia, Noruega, países declarando apoio à criação do Estado palestino. Então isso pode cada vez mais isolar o governo de Netanyahu, mas só saberemos quando a votação de fato acontecer, prevista para hoje mais à tarde. Vamos ver como isso ocorre e também como se pronunciarão tanto as autoridades palestinas como o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que está sob forte pressão interna e externa nesse momento. Luca Bassani, ao vivo e direto da Europa.